Como José, que é o sonho e contou, você pode sonhar que Deus vai cumprir, Mesmo em prisão, Ele não desistiu, Ele esperou a promessa que Deus a torna a abrir, Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode custar, O sol e a lua vão te obedecer, toda autoridade estará com você, Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempos de seca, muita chuva terá, Você, agora está no deserto, mas eu sei que está perto, da tua benção chegar, A vontade de Deus, ninguém pode frustrar, nossos sonhos vai realizar, Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e vencer, através da fé. Vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempos de seca, muita chuva terá, Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva terá, Agora está no deserto, mas eu sei que está perto, da tua benção chegar, A vontade de Deus, ninguém pode frustrar, nossos sonhos vai realizar, Não desista jamais, faça como José, quem esperou Deus agir e vencer, através da fé. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus, toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Toda terça-feira, Alameda do Cajueiro, Avenida Farias, às 16h até 6h, plantando a semente da palavra do Senhor. Ei, missionário, missionário e missionária, cadê você? Você é a igreja que pegou na mão do arado? Você é um soldado da guerra do general do exército? Você é a noiva Que o Cordeiro de Deus Vai vir se casar Com a noiva que é a igreja Venha Você é o nosso convidado Você tem o dom de louvar E trazer uma mensagem Uma palavra Enquanto tem fôlego Louve ao Senhor Adore ao Senhor Aleluia Glórias a Deus Glóiado seja o nome do Senhor Chega Louve o que seja o nome do Senhor Eu tenho que levar esse Deus maravilhoso Com muita alegria Mais uma vez eu saúdo os irmãos na paz do Senhor Eu estou muito feliz, irmãos, alegre Contento pelo irmão Que Deus te estimule, irmão Ele me alegre, sim Porque a Bíblia diz Que nós temos que se alegrar Os que se alegram E chorar